Olá, bem-vindos da gente, meu nome é Marcio, sou o canal Curtindo Nossa Viagem Vamos fazer um vídeo, aliás, dois vídeos, um hoje segunda-feira, um na próxima quinta-feira Estou com a minha esposa Sandra, mais uma vez, vocês gostaram tanto? Vocês querem que ela volte para o YouTube? Quem quer que ela volte para o YouTube, deixe uns comentários aí Ela tem um canal, mas ela não tem vontade de ir, vamos dar uma forcinha para ela voltar, galera Já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no Curtindo Nossa Viagem, deixar o seu like Compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E o vídeo de hoje, da segunda-feira, vai ser de locais que ou a gente foi Ou a gente, assim, de ouvir falar, a gente não voltaria depois da quarentena Assim, a gente sabe que está no período de quarentena, tem que ficar em casa, então a hashtag fica em casa todo mundo Mas a gente tem que pensar na viagem depois disso, né? Vai ser cheio das restrições, lógico Vou fazer um vídeo, inclusive, futuramente, sobre restrições futuras de viagem Então, aguardem Os locais, eu vou escolher alguns, ela vai escolher outros E vamos lá Quem começa primeiro? Eu começo primeiro Locais que eu vou escolher um, ela vai escolher outro Assim a gente vai Então, galera Eu, um primeiro local que eu não voltaria Eu não tenho nada contra o local em si, tá? Mas... Talvez eu não voltaria pra Bogotá Eu passei, eu fiz uma passagem rápida pro Bogotá Tem muita gente que gosta do turismo de Bogotá Mas, assim, eu acho que não tem a ver com o que eu gosto Não sei, o clima Por ser um pouco chuvoso Pelo menos uns dias que a gente foi de passagem Então, Bogotá é um dos locais que eu não voltaria E você? Tem alguma opinião sobre isso? Eu voltaria Voltaria pra Bogotá? Não sei Pra poder conhecer, não sei Eu gosto de conhecer lugares novos É, tá bom De repente, sim Eu não voltaria pra Porto de Galinhas O lugar é lindo Porém, acho que foi... As coisas que aconteceram Veio que desencantou a nossa viagem Quem acompanhou aí um vlog Lá no Instagram dele, no meu também Pude ver que a gente teve, assim... É muito contratempos Então, acho que tudo isso desencantou um pouco o lugar Então, não tenho mais vontade de voltar O que faz lugar é lindo Mas eu não tenho mais vontade de voltar Não faz parte do meu roteiro de viagem Esse, por mim, eu não volto mais Bem, o que eu tenho pra falar de Porto de Galinhas É que eu também gostei muito de Porto de Galinhas E realmente, acho que o grande problema de Porto de Galinhas Foi que a gente teve, na mesma viagem Um período excepcional, assim, maravilhoso Surpreendente Em Alagoas Que eu vou contar no próximo vídeo Porque esse vai estar, com certeza Nas viagens que a gente voltaria Outro local que talvez eu não voltaria Pra Paraty, talvez As praias de Paraty Tá nem a minha vida de notaria Não, tudo bem, mas... Mas é a minha opinião, entendeu? Assim, as melhores praias de Paraty Tirando o Trindade, onde a gente ficou Que ela vai falar, provavelmente, na semana que vem Eu já tô dando spoiler já pra vocês Mas, assim, as melhores praias São praias de ilhas Então, a gente gosta mais é daquela praticidade Ainda mais que a gente vai em família Vai com a minha filha, com a Manu Então, aquela praticidade de já poder estar numa pousada E descer pra poder curtir uma praia Então, isso é o que eu mais gosto E você tem uma opinião sobre isso? Eu votaria Porque eu acho que a nossa passagem por lá Foi muito rápida É... Muito rápida mesmo Demorou pra chegar lá, mas a passagem foi rápida O lugar é muito bonito E é isso Foi pouco tempo que a gente pôde curtir E conhecer mais o lugar Então, eu tô feliz Bom, eu não votaria em Muriqui Por quê? Já tem muito tempo que eu não volto Mas pelo que eu tenho visto Lido, assim Meio que mudou muito da época Que a gente curtia Que já tem anos Muitos anos Então, eu não votaria por isso Pelo que eu tenho lido um pouco aí pela internet Que já não é mais como era antes Aquela tranquilidade Não... Não tá mais tão limpo assim, sabe? Meio que... O povo não colabora muito Então... Não votaria Não é o lugar que eu tenho vontade de votar Apesar de eu ter curtido muito Minha infância lá Era o meu lugar preferido da vida Na infância Hoje em dia E não votaria Muriqui, inclusive Muriqui em Mangaratiba Foi uma da... Foi uma... Não... Foi a nossa primeira viagem Se não me engano De namoro Foi Muriqui Eu vi um vídeo Nessa rede De um rapaz Que apareceu uma razão enorme Eu lembro Foi no carnaval Foi na areia, gente Na areia Essa é a figura grande Um bicho enorme E pessoa gritando Carnaval assim, ó Lotado Agora imagina Se eu tivesse ali Eu morria, né? Foi um local também Que eu não votaria também Mas... O local que eu não votaria Que, assim... Eu vou surpreender Muita gente E muita gente fala assim Ah, mas vocês... Poxa... Vou falar Não frequentaria as prérias Do Rio de Janeiro Não quer dizer Que eu não vá Eu estou dizendo Que não frequentaria Não é minha preferência Por quê? São super lotadas Principalmente Na época de verão São super lotadas Perigo Perigo Porque... A gente sabe Que no Rio de Janeiro Não está fácil a situação Rio de Janeiro Que a gente fala É assim Ipanema Copacabana Parra da Tijuca Recreio São, assim... A violência está demais Então, assim... A gente prefere A tranquilidade De pegar Duas, três horas De ônibus Duas, três horas não Três, quatro horas De ônibus Chegar aí Na região dos lagos Do que pegar Uma hora de ônibus E chegar Aqui Nas praias da zona sul Ou da zona oeste Do Rio de Janeiro Então, essa é a minha opinião E eu sei que muita gente Vai discordar Ou vai concordar Vamos ver Deixa os seus comentários aí, galera Ilha da Cruz Outro lugar que a gente frequentou O quê? A gente foi umas três vezes, eu acho Acho que até Não, acho que não Não foram tantos, assim Mas, assim, é um lugar Quando a gente foi primeiro A gente ficou Um paraíso Um lugar desse Aqui, gente Como assim? Mas, assim... Aí, a terceira vez que a gente foi Já não era mais ou menos Nossa! Tava lotado Entendeu? E o povo Sem educação, sabe? Que só pensa em si Que se dane um outro Não tá ali Esse é um grande problema Inclusive Nas praias que eu falei Do Rio de Janeiro também Então, assim Foi o que eu falei Com a gente Com a tranquilidade Então, assim É um lugar que a gente foi Para meio que se aborrecer Então, depois dessa última Eu falei Não volto mais E lá, realmente É um lugar que a gente foi Mais vontade de voltar E nunca mais voltamos Não voltamos A gente foi para outras praias Ali perto da Catequara Que é próximo A notícia ser próximo, né? E são locais Que ainda estão Ainda meio que desconhecidos Do pessoal Então, tem que eu tenho um vídeo aí E eu vou deixar ele Por aqui Por aqui A gente já viajou muito Durante 12 anos De namoro De casamento 12 pra 13 anos Mas classificou os locais Conforme Assim Alguns pontos A gente não gostou Como falei E repito São locais que Por uma vírgula A gente não votaria Mas Essa vírgula Acaba matando a viagem Espero que todos Tenham gostado do vídeo Qual é o seu Instagram? Arroba Mãe Filha E cachos Quem vier daqui do canal Dá um alô lá Fala só Estou ouvindo o canal do Márcio Curtindo a nossa viagem Que eu vou lá Dar um monte de like Lá na foto de vocês também Tá vendo? Você vai dar um monte de like Agora é só Deixar seus comentários Deixar o alô E pedir para ela voltar Com o canal no YouTube Porque eu estou querendo Que ela volte Com esse canal no YouTube Que ela vai fazer Muito mais sucesso Do que eu aqui Espero que todos tenham gostado Do vídeo aqui em cima Ou aqui em cima São vídeos com tema Relacionado à viagem Você pode se inscrever Clicando na minha logo Para a gente gostar De nossa viagem Obrigado a vocês Que ficaram até aqui no final Fui Tchau 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 Tchau